Sai do carro, sai! Nós vendemos a nossa casinha, entendeu? Daí comprei uma chaquinha, porque... É... Ali tava pequeno espaço, não tem nada disso. Três... Tudo pronto. Vem pra fora aqui, pra fora. Vem pra cá, tia lá. Quatro, cinco... Vem pra fora, Nenê. Vem pra fora, vem. Vem aqui do ladinho. Sete... Oito crianças! Mais dois adultos, dez. Uau!